Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Volvo C30 Air Design Com motor Volvo 5 cilindros da família B 20 válvulas de turbo que gera 32.6 kgfm a 2500 e vai até 5.000rpm e 230 cv a 5.000rpm Motor e tração dianteiros A badaforma dele é a mesma do Focus, é a C1 O Roku não é dos mais bonitos Com 5 cilindros, fica devendo E sai, escapa, a dianteira é legal O limitinho tem que levar o pepe, senão a dianteirada é o foco Câmbio Deixar um pouco do rum pra vocês Câmbio automático sequencial de 5 marchas Com o próprio C30 vendido no Brasil Um pouco de visão interna pra vocês Esse carro tem visão interna Suspensão McPherson dianteira e Multilink na traseira E a tampa de vidro característica do C30 Substituído pelo V40 Pena que ele gosta de anterar legal Não sei se é pela 5 marchas ou pelo motor de 5 cilindros Mas ele é de anterar Ou porque a proposta dele é conforto E é Volvo e segurança, né Volvo sempre se notabilizou pela segurança Mesmo com plataforma de origem Ford Ford e Mazda na verdade Dá um pouco de uma pra vocês Essa pista é a Eiffel Ó, visão interna pra vocês um pouquinho Essa pista é a Eiffel de exemplo Que não é plana, não plana É que tem morro Deu uma adanterada, comeu o grama Mas foi embora Bom, se gostou do vídeo Deia aquele like baixo Cadê o vídeo